Fala Família Rex, beleza galera? Estamos voltando com mais um episódio do Gali Mimos, mas ó, ainda bem a mamãe dele se recuperou Família Rex, ó, ela não me atacou, ela tá voando ali de boa, ó, e o filhotezinho dela tá aqui seguindo ela, ela tá tranquila, opa, ela já deve se alimentando ali de um mamute, eu vou ficar aqui, ela não me atacou Família Rex, meu medo é ela me atacar, mas ela não me atacou, e o filhotezinho dela tá ali, velho, ó, me segue, não! Então fica aqui de olho pra tentar proteger o filhote, vai, 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 cadê o filhote? Não, deixa ele mamute, vem pequeno, sai daí, sai daí! Não, velho, ó, isso, vem pra cá, vem pra cá, ele tá seguindo a mãe dele, galera, ó, e ela não ataca o mamute, ó, assim, tá atacando, tá mordendo, velho, ela quer se alimentar, ainda bem que ela não tá se alimentando de boa, de mim, galera, ela tá se alimentando, tentando se alimentar, infelizmente, do mamute, mas é a vida dos dinossauros, é a vida selvagem, galera, na selva é assim que funciona, cada animal se alimenta, tem seu predador, até por isso que acontece o efeito, tipo, cada raça vai se alimentando da sua, então, se não acontecer isso, o ecossistema sai do seu lugar, no caso, deixa de ficar em harmonia, então, por isso, que existe isso, velho, ó, o mamute já tá quase caindo, quase caindo, velho, e eu não me alimento de carne, eu tô aqui só pra olhar, ah, e ela não me alimento de carne, velho, ela tentou me morder, acho que não, galera, ó, eu cuidei dela, família, eu não deixei ninguém mexer com ela, eu sou um galo em mimos, mas, eu consegui, na realidade, é porque ela é bem clara, ela é quase da cor da neve, e ela caiu bem em cima do branco da neve, perto de, se folga das árvores, então, só cuidei do seu filhote, então, ela não me ataca, e eu sou muito feliz por isso, eu poderia muito bem ficar aqui com eles, mas, ela não quer que eu fique, ela tá achando que o filhote dela é muito apegado a mim, e eu também quero voltar pro meu lar, família, família, eu não quero mais ser um galo em mimos solitário, eu vou ficar aqui até ela acabar com ele, e vou embora, ó, pegou, velho, tá quase, ele é muito forte, velho, ó, pega, pega, ó, vai se alimentar, ou, acabou com ele, o filhote tá aqui, ó, acabou com ele, família, já foi, já era, né, é isso aí, já era, eu vou embora, família, deixa eu dar tchau pro filhotinho aqui, o filhotinho também já tá bem feliz que tá com a mãe dele, mas, é isso aí, pequeno, foi muito bom te conhecer, velho, tô muito feliz mesmo, tchau, tchau, eu vou lá, ele é muito lindo, família Rex, ó, a mãe dele tá aqui, ela tá bem melhor, opa, e agora, família Rex, vamos seguir nossa vida, eu vou voltar pro paraíso dos galo em mimos, sem filhotes, sem ovo roubado, sem nada, hoje, eu tirei o dia, na realidade, nessa série, eu tirei o dia pra não fazer mal, pra fazer só o bem, então, eu não roubei ovos de mamãe nenhuma, se eu achasse um, seria o Todd, mas eu não achei, eu tenho que ter cuidado, opa, uma família de alossauros, não, velho, vai, volta, volta, eles também, não, como é que eu vou passar, velho, já sei, eu vou levar eles pra, o inverno, cadê, cadê o inverno, como é que ela não tem ido embora, ela tá ali, ela tá ali, venha, venha, vamos, vem, tá vindo os três, tá vindo os três, pega ele, velho, me protege, vamos ver se ela me protege, galera, vai, me protege, não, ela fugiu, não, ela tá pegando eles, pega, não, filhote, deixa ele em paz, sai, não, 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 deixa ele em paz, vem pra trás de mim, não, eu tô muito ferido, galera, eu não vou conseguir protegê-lo, Eu não posso fazer nada, e agora, velho, eu vou tentar, sai dele, sai, deixa ele em paz, não, 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 velho, eu não consigo, eles me dão uma mordida, eu fico mais lento, galera, eu não vou conseguir, a mamãe tem que proteger, não, eu não acredito nisso, o que é que eu fiz, velho, eu vou tentar atacá-los por trás, pega, pelo rabo, isso, Morde, vai, mamãe, ajuda ele, vamos, pega pelo rabo, ataca, velho, eles tão querendo pegar o filhote de qualquer jeito, ao invés de tá machucada, não, vamos, vamos, salva ele, temos que salvar ele, morde, minha mordida é muito fraca, mas eles não tomem aí pra mim, aguenta o filhote, aguenta o filhote, vamos, eu tenho que tirar, isso, vem atrás de mim, vem atrás de mim, vem atrás de mim, vem atrás de mim, por favor, vem atrás de mim, deixa o filhote aí, morde, Morde, pega eles, vamos, cai, cai, vamos o Verne, ajuda, isso, pegou, boa, dá mais uma, pega o Verne, pega o Verne, isso, ela já acabou com o U, vamos, pega, pega, vamos o Verne, boa, isso, falta, sai de cima do filhote, sai, sai de cima do filhote, morde o Verne, vai mamãe o Verne, pega, 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 sai, deixa o pequeno, deixa o pequeno, ele tá preso, sai, Não, eu não posso, ai, eu não posso ficar de frente, velho, eu não posso ficar de frente, não, eu tô muito ferido, sai, 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 vamos, pega ele, vamos mamãe, velho, eu tô muito ferido, família Rex, eu não vou aguentar se eu tomar mais uma mordida por, eu tenho que morder só o rabo deles, isso, vamos filhote, aguenta, não, ele me pegou, sai, sai, eu não posso deixar eles me pegarem, família Rex, vamos mamãe, vamos, vai, pega por trás, eu tô conseguindo, Morde, morde, eu só não posso tomar mordida, vamos, vamos mamãe, adianta, rápido, ela tá voando, seria melhor no chão, se ela morder esse pé no chão, seria mais rápido, mas ela vai voar, isso, ela tá mordendo pelo menos, vamos, eu tô com medo, será que o filhote vai aguentar, ainda bem que era um filhote muito forte, velho, ó, isso, tá acabando, mais uma mordida dela, eu acho que derruba mais um, só vai ficar um, vai, agora, isso, boa, falta só um agora, vai, vai, pega ele, vamos, vamos, Tá quase caindo, pega, isso, não, quase, velho, eu vou cair, pega por trás, vai mamãe, vai, isso, eu acho que mais uma mordida dela, galera, derruba ele, vai, morde, 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 o filhote tá caindo, não, o filhote tá muito, boa, vai mamãe, mais uma, só mais uma, vai, sai fora ele, Rex, pega, boa, pega ele, velho, eu vou cair, eu vou morrer, mas eu não vou deixar esse filhote morrer, família Rex, Eu não tô nem aí, se eu morrer não tem nada não, pelo menos ele vai ficar vivo, galera, vambora, vai, 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 vamos, protege ele, aguenta, filhote, isso, conseguimos, velho, galera, ele tá bem ferido, velho, ó, ele ficou muito ferido, família Rex, O que eu fiz, velho, eu vou ficar longe deles, eu só trouxe desastre pra ela, velho, eu não acredito nisso que eu fiz, eu vou ficar longe, eu vou ficar muito longe, eu vou sair fora, velho, eu trouxe, sem querer, os alossalgos, eu esqueci do filhote, família Rex, Eu nem lembrei, na realidade, que eles iriam atacar o filhote, eu quase morri agora, família Rex, quase eu fui pro buraco, velho, depois dessa briga, os alossauros acabaram comigo, ó, pra aqui, eu tô todo destruído, velho, aqui qualquer, ainda bem que eu fui inteligente, A gente tava tentando pegar eles pelas caudas, mas a mamãe o inverno e conseguiu fazer o trabalho quase sozinho, ainda bem que o filhote não morreu, família Rex, ufa, eu acho que foi a força de vocês nos comentários falando, Viva Galimimo, velho, tem um tirano ali, e onde tem o tirano, falar que nem o Elite falou pra mim uma vez, onde tem o tirano, tem carnotauro, e realmente, tem o tirano, tem dois, três carnotauros com ele ali no arco, Então, velho, eu tenho que me proteger, e agora eu percebi, família Rex, que eu tenho que voltar pra minha casa, do mesmo jeito que eu protegi, velho, eu tô indo pro lado dos do tirano, deixa eu dar a volta aqui, Do mesmo jeito que eu protegi o filhote, eu tenho que proteger a minha família, galera, então eu já entendi por que eles estão lá, eles estão protegendo o lar deles, então, não podemos fugir pra sempre, galera, Então, eu vou voltar pra casa, e tomara que minha família ainda esteja viva, tomara que os window raptors não tenha acabado com tudo, galera, vambora, e eu vou voltar pra minha casa, independente de qualquer coisa, Eu só tenho agentáveis, ali eu vou tomar cuidado, porque agora eu não posso tomar dano de queda, não posso brigar, não posso nada, agora é só viver como um galo em mimos, só fugir, galera, correr, se esconder e se proteger, vambora, galera, Ainda bem que, pelo menos, conseguimos proteger o filhote, e ainda conseguimos viver, galera, vambora, galera, eu não acredito, velho, eu tô chegando no paraíso dos galo em mimos, mais uma vez, ó, deixei o gelo e tô chegando em casa, velho, ó, e o que mais alegra é que eu já vejo o galo em mimos aqui, parece que os window raptors foram embora, velho, eu não acredito, ó, chegou uma chuva, parece, por aqui, ó, ficou tudo nublado, Mas, velho, parece que minha casa está em paz, eu entendo agora porque eles não vão embora, porque eles ficam aqui, porque aqui é o nosso lar, então não tem porque a gente fugir, temos que expulsar os invasores, por mais que eles sejam muito mais fortes que a gente, galera, velho, ó, praquilo ali, eu não acredito, família Rex, Tem window raptors aqui ainda, velho, mas eu não vou ficar assim, eu não posso ficar parado, velho, eles estão esperando a gente se reproduzir, procriar, e atacando, ó, pra ali, eles estão aqui agora, eles não estão vindo nem de temporada em temporada, eles estão aqui, velho, mas eu vou atacá-los, família Rex, Eu vou fazer que nem eu fiz com o Alossauro, eu vou atacá-los, eu estou recuperado já, então, eu não vou deixar isso acontecer, vai que só tem um aqui, e meus companheiros decidem me ajudar, não, velho, ó, pra aqui, eles se eliminam, mas, a gente parece que não faz nada, velho, não, deixa ele em paz, sai, não, ela está atacando, velho, eu não acredito, Ela está atacando eles, pega, pega, vai, pega, 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 eu não acredito nisso, ela está atacando, eu vou atacar também, vamos, não, 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 vai, 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 vamos, derruba ele, derruba ele, eu não acredito nisso, velho, ela é tipo, Ela é uma fêmea, mas é tipo da minha cor, não, eu não vou aguentar a briga, foge, 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 vai, 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 eu ajudo você, corre, ela está vindo me ajudar, galera, vamos, não, 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 pega, ajuda, eu vou ajudar ela, eu vou ajudar ela, vai, 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 sai fora daí, sai, sai, vai, não, foge, foge, vou tentar chamar a atenção dele pra mim, sai, sai, ele vai te eliminar, vamos, sai daí, sai daí, sai daí, Não ataca mais ele não, ele é muito forte, velho, foge, foge, por favor, sai, foge, deixa eu tentar chamar a atenção dele, ele está tentando fugir, mas não consegue, vamos, sai, 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 pega ele, pega ele, velho, ele vai eliminá-la, Família Rex, deixa ele em paz, deixa ele em paz, deixa ele em paz, isso, vem atrás de mim, vem atrás de mim, isso, eu estou conseguindo, vem atrás de mim, Bom, Iron Rex, acho que eu consegui salvá-la, vai, não, ele está atacando quem ele vê, Família Rex, e agora, velho, eu estou muito ferido, não dá, eu tenho que arrumar uma coisa pra fazer, velho, eu vou ter que, não dá pra viver aqui, eles não tem, velho, eu não acredito que ela, velho, tem muitos, tem muitos aqui, vamos, vai, 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 foge, Garrex, foge, 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 vamos embora, vamos embora, vai, 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 Eu tenho que me arrumar um lugar pra me esconder, mas eu não posso ficar me escondendo o tempo todo, o que vamos fazer, galera, se todos os Galimimos atacassem, com certeza eles fugiriam, iam morrer muitos, mas conseguiríamos nos salvar, eles pararam, velho, muito, não, ele está vindo, vai, vai, foge, 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 corre, corre, Garrex, corre, galera, não tem jeito, velho, eu vou ter que voltar, não, tem outro na minha frente, Ai, não, 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 velho, o Inverno está aqui, me ajuda, me ajuda, me ajuda, ele veio me ajudar, me ajuda, me ajuda, por favor, me ajuda, isso, vamos, vai rápido, me ajuda, velho, ela veio me ajudar, família Rex, não, tem dois, velho, ela tem que derrotá-los, vai, 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 ai, ela já acabou com um, tem mais um, vai, 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 derrota ele, por favor, derrota ele, por favor, vamos, velho, ela acabou com um já, Eu não acredito que ela venha me ajudar Corre, vai, me ajuda Velho, só que ela fica voando Ela tá debolgando de atacar Não, ela voa muito alto Eles são pequenos, me ajuda, por favor Vai, 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 vai Me ajuda, me ajuda E é isso aí, família Rex Depois de tudo Deu certo, galera Ó, o Iverde tá aqui comigo Ele tá tomando conta do nosso lar agora E ele acabou com todos Todos os Indoraptos O filhote dele já tá bem grandão, família Ó por ali, bem grandão mesmo E eu ainda estou Aqui, no paraíso Paquerando aquela galimimo Corajosa, velho Vocês lembram que ela atacou o Indoraptos E eu consegui Fazer ele vir atrás de mim Só que ela tava aqui, cadê ela, velho? Ela é muito gata, família Rex Então, eu vou tentar paquerá-la Até porque eu sou amigo de dois Ivernes, então Ela vai Já saber que ela está protegida Por mim, família Rex Galera, é isso aí Se vocês gostaram dessa série Deixem nos comentários Se não for inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho da notificação Não esqueça de deixar aquele like No vídeo E compartilhar bastante, família Ó, ela tá ali, galera Ela tá ali Compartilhar bastante Pra chegarmos logo nessa meta Nossa primeira meta Que é os 10k Então eu vou colar ali naquela galimimo Até porque eu não quero ficar sozinho Se vocês não lembram Meu amigo Trike Já arrumou uma namorada E Eu fiquei solteirão Então eu vou ter que dar uma paquerada nela Eu não sei se ela vai querer nada comigo Até porque, ó Ela é uma galimimos Muito Independente E corajosa Família Rex Ela não tá nem me dando asadinha Velho É pra que Tô tentando colar nela aqui Mas, ó Ela tá me Me deixando no vácuo, galera Até porque tem muitos galimimos aqui Agora bonitão que nem eu aqui, família Não vai ter não, hein, galera É isso aí, família Rex Valeu, família Tamo junto E Fui